O ano de 2024 pode marcar o retorno de grandes nomes ao futebol brasileiro. Muitos jogadores que estão há anos fora do país podem voltar nessa temporada, já que agora estão sem clube, estão livres no mercado. Nesse vídeo, você verá sete jogadores brasileiros famosos que estão nessa situação e que podem jogar em algum clube daqui ao longo desse ano. Vou mostrar isso pra você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Vamos então começar pelo goleiro. O goleiro que eu separei pra mostrar pra vocês que pode voltar ao Brasil em 2024 é o goleiro Diego Alves. Aí você pode se perguntar, mas como assim o Diego Alves pode voltar? Ele tava jogando fora do país? Pois é, depois que o Diego Alves no fim de 2022 foi embora do Flamengo, ele assinou com o Celta de Vigo da Espanha. Acontece que por lá ele não teve uma boa passagem. Ele acabou ficando no time espanhol de janeiro até abril. Não fez nenhum jogo, porque ele acabou tendo uma lesão no joelho. Então seu contrato foi rescindido e desde então ele não assinou mais com outra equipe. Agora existe a expectativa de que ele possa voltar a atuar em 2024 aqui no Brasil. Tanto que até nas suas próprias redes sociais, o goleiro que tá com 38 anos tem divulgado que tá se recuperando, fazendo musculação, treinando seus reflexos e até colocou uma postagem enigmática de que só volta a estar mais perto a cada dia. O que dá indícios de que ele pode ter negociações em curso com alguma equipe. Diego, que como eu citei, aqui no Brasil defendeu o Flamengo, foi onde ele ficou mais conhecido, sendo campeão da Libertadores, campeão brasileiro, acabou se tornando um xodó da torcida rubro-negra. Fora do Brasil, o maior destaque da carreira foi defendendo o Valencia, curiosamente também na Espanha. O Diego Alves é um goleiro muito bom e é especialista em defender penalidades. Pra muitos times que procuram aí por um goleiro vitorioso, experiente, com perfil de liderança, ele pode sim acabar sendo uma boa opção. Agora vamos pra zaga. Separei aqui um zagueiro que, em 2023, acabou ganhando as manchetes de maneira negativa, que foi o zagueiro Eduardo Bauerman, de 27 anos. Bauerman acabou sendo o principal jogador, o grande nome, envolvido na operação Penalidade Máxima, que tava investigando, tava indo atrás de jogadores que acabavam forçando cartões por conta de apostas. Eram cartões totalmente manipulados. E pra eles poderem receber esses cartões, eles recebiam dinheiro por fora de apostadores. Então o Bauerman acabou queimando muito o seu nome com toda essa história. Na época ele era jogador do Santos, tinha um bom salário, e viu aos poucos o seu nome ser destruído na mídia e também nas redes sociais. Mas era um bom zagueiro, era até um zagueiro importante pro time do Santos. Ele, depois do Santos, ficou um tempo sem clube, e acabou assinando com um time chamado Alany Aspor, lá da Turquia. Mas por lá ele nem chegou a jogar, porque logo que ele começou a treinar, tava nos planos pra ser relacionado, a FIFA soltou a punição que o Bauerman ia ter que ficar sem jogar, mesmo se ele estivesse jogando fora do Brasil. Tudo por conta daquela história das apostas. Então ele tá até o momento sem clube, e agora ele e a sua defesa tão tentando reverter a sua pena, pra que ele possa voltar a jogar em 2024. E já vale lembrar que tem um time aqui do Brasil disposto a dar uma nova oportunidade pra ele, que é o América Mineiro. Vamos ver então se ele vai conseguir reverter a sua pena pra poder voltar a jogar. Com certeza terão interessados, porque ele é um bom jogador e ainda tem uma boa idade. É que aquilo, pela questão psicológica do Eduardo Bauerman, a contratação dele acaba sendo, não ironicamente, uma grande aposta. Porque você não sabe como ele vai reagir voltando aos gramados, e muito menos vai saber como ele vai lidar com a pressão das torcidas, principalmente adversários. Falando em aposta, você já conhece a Stake? O novo patrocinador do canal é a única empresa de apostas do mundo que tem uma equipe de Fórmula 1, patrocina o UFC e agora também o Juventude. Na Stake você encontra as melhores odds de todos os campeonatos do mundo. E mais, se você usar o cupom VINIVINER na hora do seu cadastro, você vai conseguir dobrar o seu primeiro depósito. Ou seja, colocou R$100, automaticamente fica com R$200. Lembrando que o depósito máximo válido pra esse cupom é até R$500. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, e bora jogar na Stake, lembrando sempre com responsabilidade, e apenas para maiores de 18 anos. Agora vamos pro meio campo, onde eu separei um jogador que ele jogou no futebol brasileiro em 2023, e voltou a jogar nos Estados Unidos, que é o Júnior Urso. Júnior Urso, de 34 anos, estava em 2023 até então defendendo o Coritiba. Time do qual ele já havia também feito parte no passado. Só que o Coritiba começou a ir muito mal no Brasileirão, e o Júnior Urso foi, de novo nos Estados Unidos, jogar pelo Orlando City. Agora o contrato dele acabou e ele pode voltar ao Brasil. Ele, que além de ter defendido o coxa aqui no Brasil, jogou também pelo Corinthians, jogou também pelo Atlético Mineiro, é um bom jogador. Aquele típico segundo volante que tem boa chegada na área. É que aquilo também, com a idade dele, não dá pra você esperar que ele vai ter aquele desempenho que já teve em outros momentos. Na última temporada dele, defendendo o Orlando City agora, nos últimos meses, foi coisa de julho pra dezembro, ele disputou 12 jogos. Acabou não marcando nenhum gol e não dando nenhuma assistência. Então também é um jogador que os times ficam meio com o pé atrás pra saber se vale ou não vale a pena a sua contratação. Indo agora pro ataque, temos um jogador que talvez seja o menos conhecido da lista. Mas ainda assim, passou por times grandes. Internacional, Botafogo. Eu tô falando do atacante Brenner. E não confundam esse Brenner com aquele Brenner que foi revelado e jogou muito bem no São Paulo. Esse Brenner que eu tô falando é outro, que há muito tempo defendeu o Inter e o Botafogo. Ele tá com 29 anos e estava agora jogando num mercado alternativo. Ele tava jogando no esporte em cristal do Peru. Sendo que não é muito comum vermos jogadores brasileiros atuando no futebol peruano. Então ele tava por lá e detalhe, tava jogando bem. Tinha bons números. Agora tá livre no mercado e pode ser uma boa opção pra alguns times da Série A, da Série B. O Brenner na última temporada pelo esporte em cristal marcou 15 gols e deu 4 assistências em 42 partidas disputadas. Ele é centroavante. Outro centroavante que também pode voltar ao Brasil agora em 2024 é o atacante Gustago, de 29 anos. O Gustago aí já é um nome mais conhecido porque rodou bastante. Aqui no Brasil defendeu Criciúma, Corinthians, Bahia, Fortaleza, Internacional e tava há um bom tempo já no futebol da Coreia do Sul. Desde 2020, Gustago tava defendendo o Jeonbuki Hyundai, onde acabou sendo artilheiro, sendo campeão mais de uma vez. Um atacante que tem como grande marca a sua força na bola aérea. Então agora que está livre no mercado, também pode ser uma boa opção pra muitos times porque não é um jogador veterano. não tem ainda uma boa idade, é um jogador que tá bem fisicamente também e tá querendo uma oportunidade. Temporada passada pelo Jeonbuki Hyundai. 35 jogos pra Gustavo, o Gustago, com 11 gols marcados. Também pra equipes de Série A, Série B, pode ser uma boa opção. Me lembro muito que ele teve um grande momento, além de 2019 no time do Corinthians, teve grandes momentos também na época do Fortaleza, sendo treinado pelo Rogério Senne. Então é um bom jogador. Falei então do Brenner e do Gustago, que são centroavantes. Agora eu vou falar de um atacante de lado de campo, que muita gente até já diz que está acertado com o Fluminense, que é o atacante Douglas Costa, de 33 anos. O Douglas Costa teve como última impressão no futebol brasileiro aquela passagem medíocre dele pelo Grêmio. Com o Grêmio sendo rebaixado, ele tem toda aquela história de casamento, polêmica com a torcida, lesão. Ele pode agora em 2024 ter uma chance de deixar aquela imagem de lado e voltar a jogar bola, porque o Douglas Costa é muito bom jogador. Não é qualquer jogador que ia fazer o que ele fez no Shakhtar, no Bayern de Munique, na Juventus, ser convocado para a seleção brasileira para uma Copa do Mundo, como ele foi em 2018 na Rússia. A questão é, ele tem que estar focado, e como eu disse, muitas fontes já dizem que ele vai ser reforço do Fluminense e vai ser treinado pelo Fernando Diniz. Ele até então, desde 2022, estava defendendo o Los Angeles Galaxy, então era mais um brasileiro no futebol dos Estados Unidos. estava lá e vim de uma última temporada com números interessantes. 4 gols e 7 assistências em 22 partidas disputadas. Ele tem bastante qualidade técnica, muita experiência, é que aquilo também. Não dá para você querer que o Douglas Costa com 33 anos faça o que ele fazia quando ele tinha 26, 27 lá no Bayern e na Juventus. Aquele Douglas Costa, acredito que não veremos mais. E o último nome dessa lista é um jogador que, há um tempo já, está com o nome bem baixa. Mas isso no Brasil, porque no Japão vinha levando vida de rei. É o atacante Leandro Damião, de 34 anos, que talvez quem acompanha o futebol brasileiro há menos tempo nem o conheça. Mas o Leandro Damião, ali nos anos 2010, 2011, era contado por algumas pessoas para ser, quem sabe, o próximo camisa 9 da seleção brasileira. Porque ele surgiu muito bem no Internacional, teve uma ascensão meteórica, fazia gol de bicicleta, era um grande artilheiro. Com o tempo, acabou não atingindo o potencial que se imaginava. Então aqui no Brasil, ele jogou também no Santos, no Cruzeiro, no Flamengo, mas sem o mesmo brilho do seu começo lá no Inter. Ele, desde 2019, não tem o seu nome mais muito comentado aqui no país, porque ele foi jogar no Japão. O Damião estava jogando num time chamado Kawasaki Frontale. Por lá, ele fez mais de 70 gols, vários de bicicleta, e ainda foi campeão seis vezes. Então por lá, tinha um prestígio absurdo. Agora, por essa questão do fim do contrato, pensa em voltar ao futebol brasileiro. E disse que até já está se preparando fisicamente para, assim que acertar com o time, já poder chegar ajudando, estando em forma. Na sua última temporada pelo Kawasaki Frontale, foram 22 jogos, cinco gols marcados e uma assistência. Aí ficou o questionamento. Será que o Leandro Damião poderia ainda dar um caldo no futebol brasileiro? Tem espaço num time de Série A, de Série B? Qual que é a sua opinião? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários o que você pensa não só sobre a situação do Damião, mas sobre a origem de todos os outros seis jogadores que eu trouxe nessa lista. Eles ainda podem atuar no mais alto nível aqui do Brasil? Então bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Vainer aqui, valeu, falou e... fui!